O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Você chegou e me enganou Caí nos teus braços, eu sou todo seu Essa paixão quis me ferir e aprendi O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Você chegou e me enganou Caí nos teus braços, eu sou todo seu Meu coração me enganou Só porque O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor pegando o meu corpo Me deixando louco Eu pulei nas asas da imaginação Pulei nas delícias Em tuas carícias A esse amor O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim O amor que eu desejo Seus beijos em mim Obrigado.